Fala aí rapaziada, tudo bem? Esse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês as escolhas dos nomes dos pastor belga de marina lá Beleza? Que vocês escolheram, ok? Já foram embora para os seus destinos três filhotes Mas mesmo assim eu vou falar o nome de todos os filhotes, ok? Vamos lá! O nome dos machos escolhidos foi Mandrake Já foi entregue Ômega Já foi entregue Bruce Está disponível Dester Também está disponível Pronto, então o macho no caso nós temos disponível O Dester E o Bruce Isso é os machos Temos dois machos disponíveis Já registrados As fêmeas As fêmeas Foram três fêmeas Uma já foi entregue A fêmea entregue foi a Ruby Essa já foi entregue E está disponível a fêmea Radacha E Pantera Beleza gente? A fêmea Radacha e Pantera está disponível Olha aqui O protocolo dos quatro filhotes Deixa eu ver se dá para pegar Esse daqui é o da Radacha Pantera 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 Bruce Então é isso aí gente Quatro filhotes disponíveis Dois machos e duas fêmeas Olha aí gente Esse é o primeiro macho Já está registrado Está com a primeira vacina importada Três dosagens de remédio de verme Tem dois nomes disponíveis Bruce ou Dester Primeiro macho Esta é uma fêmea Que está disponível Linda Bem escura Ela bem carvoada Já está com o Pedigree CBKC Primeira vacina Prontinha já para ser entregue Tá? Linda de verdade Vamos lá No terceiro filhote Gente olha o tamanho desse cachorrinho Olha o tamanho Ah mas os pequenos Às vezes surpreendem Demais do que muito grandalhão Viu Este é um machinho Que está disponível Viu gente Este machinho está disponível Assim está registrado Tudo certinho Esta é mais uma fêmea Linda também De verdade Viu Bem escura As fêmeas são mais escuras Como a gente pode ver Pronto Vamos ver todos juntos agora Brincando Vamos lá Aí está rapaziada Algumas imagens Dos filhotes Brincando Tá? Interagindo Com o pano Brincando um pouquinho De cabo de guerra Tá? Pra falar a verdade Com vocês Eu Por falta de tempo Da minha parte É a primeira vez Que esse filhote Está tendo contato Com um paninho Pra brincar Tá? Eu ainda não fiz Nenhum vídeo E nem tentei Brincar com eles Com esse tipo de brincadeira Primeira vez Tá? Olha aí rapaziada Eu agora botei Outro brinquedo Botei uma cordinha Pra eles brincar Eles na verdade Não sabem nem Nem morder ainda Olha só Primeiro contato Tá gente? Primeiro contato Pequenininho Vai chegar pra brincar Vê o que eu estou te dizendo Olha lá Olha lá Ele Falei pra você Esse pequenininho Ele vai surpreender Tá gente? Ele vai dar a volta Por cima Isso eu Vou mostrar pra vocês Depois o resultado dele Olha aí Quem está puxando aí É o machinho Tá gente? Quem está brincando Com o machinho Agora Essas duas mais escuras É as fêmeas Tá? Sim Esses dois Esses quatro cachorros Estão disponíveis Esses quatro filhotes Estão disponíveis São duas fêmeas E dois machos Tá? Fazemos entrega Vou mostrar aqui Nossa página de vendas Tá? Já vai registrado Com o perigo de CBKC Primeira vacina importada E já vai com todo O atendimento Pós-venda nosso Tá gente? Aproveita Entre em contato Também Se inscreve no nosso canal Que sempre vai ter vídeos De outras raças de cães Também Dos nossos passeios E de várias ideias De plantas Afinal Esse canal aqui é misto Tá? Esse vídeo aqui É a continuação Das escolhas do nome Tamo junto Valeu E até um próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma